Imuri Yesu Cristo Pumirá maroe no muu Nukubiwe Himana, Himana, Himana Nukubiwe 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 Imuri Yesu Imuri Yesu Cristo Pumirá maroe no muu Nukubiwe 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 Aleluia 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 Amém. 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 Amém 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 Saje Saje Amém Saje Amém Saje Amém Amém Amém. 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 Aleluia. 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 Amém. I am as well as you I could say in my love Asking me Asking me I am as well as you Oh Hulu, Zedimana Putari jese kume nichaha Humana ya mui Icha kukaki Imutanga mu mamukona Yawa yanda Nguamba Assoho tida Kizpe Kuriwe Utarigeze kumengi cha Utarigeze kumengi cha Imana ya mui tuye Icha kukaki Utarigeze kumengi cha Utarigeze kumengi cha Imana ya mui tuye Utarigeze kumengi cha Imutanga Imutanga mu mamukona Yawa yanda Nguamba Assoho tida Utarigeze kumengi cha 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 Aleluia! 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 Tua ué, na uri, se bufite, namico, uma dize Ita nuze, ita ué, na juca te, Tua ué, na uri Na uri, se bufite, namico, uma dize Ita nuze, ita ué, na juca te, Tua ué, na uri, se bufite Namico, uma dize Ita nuze, ita ué, na juca te, Tua ué, na uri, se bufite Namico, uma dize 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 Amém. 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 Aí nós não sabemos se eu conto com meu nome, Seu chute, se cuide, Se cuide. Você sabe que se você vai me juntar enquanto é mais melhor, eu não vou dizer se eu senti. Eu vou falar com Deus. Aqui é o irmãozinho, quando você perguntou, Eu vou dizer o que você quer dizer. Uma família que eu amo é aqui, Amém. 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 Ambiri bambem nuru kundo Aranyo mora, aranyo zara Isuri nyenda, yang geyose Anjendimu, yang geyose omba wey Ambiri bambem nuru kundo Aranyo mora, aranyo zara Isuri nyenda, yang geyose Haleluya, haleluya Ikitero chavu gango Manureki yonote Urukundoru tajerera mwa Imbabazi zidashira Nipyunga miwanje Nipyungu, nipyungu, nipyambe Nanjendimu, yang geyose omba wey Angiri bambem nuru kundo Aranyo mora, aranyo zara Nipyunga miwanje Nanjendimu, yang geyose omba wey Angiri bambem nuru kundo Aranyo mora, aranyo zara Isuri nyenda, yang geyose omba wey Haleluya Haleluya Zajandirimba, urukundor gumu chiza Kwa nguye mungishima Zajandirata, umu sarama wa Yesu Wameleki yonote Zajandirimba, urukundor gumu chiza Kwa nguye mungishima Zajandirata, umu sarama wa Yesu Wameleki yonote Zajandirimba, urukundor gumu chiza Kwa nguye mungishima Zajandirata, umu sarama wa Yesu Wameleki yonote Zajandirimba, urukundor gumu chiza Kwa nguye mungishima Zajandirata, umu sarama wa Yesu Wameleki yonote Zajandirimba, urukundor gumu chiza Kwa nguye mungishima Zajandirata, umu sarama wa Yesu Zajandirimba, urukundor gumu chiza Zajandirimba, urukundor gumu chiza Zajandirimba, urukundor gumu chiza Zajandirimba, urukundor común Yeahgh, urukundor gumu chiza Ilak, urukundor gumu chiza Já é tão morto Já é tão morto Já é tão morto A verdade é que te mostrei Já é tão morto Eu que quero Vivo lá com você Pra isso ser Naqueles que moram E a minha serra o pauê E a minha serra E a minha serra Aranjo morar Aranjo E a minha serra E a minha serra E a minha serra Aleluia